É, nos psicopatas, né? Nos psicopatas, né? Toma cuidado, né? Mudando na segurança agora, mano. Você tá lá na Aldeia Records? Eu, é, fechei com a Aldeia Records faz um tempinho, né? Solta vários trampos no meu canal também, fecha o trampo com várias produtoras e no canal da Aldeia Records também. O seu canal tinha dado um problema, não tinha? Uma época aí que você soltou um clipe? Tinha, mano. Tinha dado vários problemas por causa do meu primeiro trampo que eu postei no meu canal, que foi o Suco de Fruta, tá ligado? Essa música bombou, né? Sim, mano. O bagulho tinha... Tava com 20 milhões na época que eu tirei do canal. 20 milhões. E, tipo assim, na época pro trap era muito, 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 muito número. Peguei... Qualquer estilo, mano. 20 milhões é número pra caramba. É porque, tipo assim, hoje em dia o trap tá batendo um milhão mais fácil do que batia naquela época, tá ligado? Tipo, aquela época tava engatinhando mesmo. Aí bati 20 milhões pra... Aí nós não fez videoclipe nem nada, nós usou a imagem da série e tinha ficado muito bom, tá ligado? Tipo, tudo que eu falava na música, né? Eu pegava um trecho do Todo Mundo Odeio Cris e aí o pessoal gostou muito de assistir. Aí eu peguei público da série, público do trap, público que já me acompanhava de batalha e o bagulho explodiu, tá ligado? Só que aí o primeiro B.O. foi que não monetizou por causa que nós usou a imagem da série. Mas só explica pra gente, Magizinho, antes de terminar, Todo Mundo Odeio Cris é uma série que todo mundo gosta, todo mundo assistiu quando era pivete e tal, assiste até hoje. E aí tinha um lance que relacionava com a música, com a suco de fute. É, tipo, tinha imagens da série, tá ligado? Que passava meio que quando tava tocando a música, tipo aí, tô com cigarrinho na orelha, aparecia o Cris com cigarrinho na orelha. A taxa tá na garupa, aí aparecia ele dando um beijinho na taxa, tá ligado? E o lyric, lyric não, né? Não é lyric, sei lá, visualizer, não sei. Tava muito, muito bom, rapaziada. Eu gostava pra porra. Só que aí o primeiro bagulho é que meu canal tava impedido de monetizar por causa desse vídeo. Aí já tava dando esse B.O. Aí eu já fiquei meio bolado pra pô, mano, pra eu monetizar aqui meu canal pra eu ter que apagar esse trampo. Aí depois apareceu um menor que nós também utilizou alguns bagulhos de batalha. E aí tinha um trecho que falava o seu tio morreu de asma. Ah, seu tio, vou sarrar. Gangue do senhor Omar, tá ligado? O menor é outro cantor, né? Zoando mesmo. O menor que você falou. Não, aí apareceu um menor que tava na plateia. Ah, o menor de idade. Porque tem um... O menor que tava aqui na Batalha do Vila mesmo, porque ali na Batalha do Vila, pá, tinha uma imagem minha na Batalha do Vila que o moleque tinha bombado um meme que ele meio que teve um ataque, assim, de tosse, tá ligado? Ah, sim. Aí nós colocamos isso. Nós não, o editor que fez o bagulho colocou essa imagem de meme, pá. Só que aí, como o trampo bombou mesmo, o moleque começou a ser zoado na escola, tá ligado? Por causa desse bagulho. Ele ficou famoso por causa do seu clipe. É, os caras... Ah, tá... Apareceu o tucino lá no bagulho do suco de fruta. Sofrendo bullying. E ele era menor de idade. Era. Ixi, tem que ter autorização dos pais. Não, não foi nem isso. Ele chegou, deu um salve. Ah, mano, eu queria que apagasse esse bagulho aí, pá. E pediu. Pediu de boa. É, queria que apagasse esse bagulho aí. Eu, ah, mano, o bagulho já não tá monetizando, pá. É isso. Vou apagar. Avisar pro pessoal. Já tinha divulgado. Avisar pro pessoal. O bagulho, o som tá no Spotify ainda, pra quem quiser ouvir. Tá quase batendo 10 milhões lá no Spotify. E depois de um tempo, eu peguei e fiz um videoclipe da Suco de Fruta 2. Fiz um marketing, pá. Juntei vários amigos meus, Zulusão, Brinquedo, Jafar. E coloquei no clipe todo mundo como personagem. A minha mina tá com uma taxa no bagulho, tá ligado? E, mano, o videoclipe é engraçado. Depois vocês assistem, o videoclipe é engraçado. Esse aí não teve problema com... Não, não. Esse aí não, né, mano? Porque eu... Fez tudo autoral. Videoclipe, música, beat, tudo. Mas deve ter dado um dózinho, assim. Uma dózinha de tirar, né? Com 20 milhões. Deu pra porra, mano. Nossa, mano. Esse número impressiona, né, bicho? Quando eu privei o bagulho, até que foi suave de privar. Mas aí depois passou uns dias, eu fiquei... Caralho, mano. Que dó. Minha música... E aí, tipo assim... E foi uma ideia boa, cara. A ideia... Por isso que bombou. Porque o Cris, pô, fica legal, né? Nossa, e foi a primeira ideia que eu tive... Tipo assim, foi minha primeira música. Foi de temática de Todo Mundo Odeio Cris. Que eu juntei um amigo meu, que se chama Maicão. Que aí já tinha o Maicão da série que roubava bicicleta. Aí, né, fez um refrão. Rouba, amassa a bike, yeah. Rouba, amassa a bike, yeah. Aí, tipo assim... Fomos nos amigos da Quebrada lá, que era Covil Corpo. Um mano que eu conheci de infância, o Sagal. Aí gravou nele. Bagulho, tipo assim, muito, muito iniciante, pá. E até que bombou, assim, pelos meus amigos, assim, lá no Facebook. Postei, pá. Tinha dado uns 20 mil. E essa foi a primeira ideia que eu tive. Eu só reciclei ela depois de dois anos. E deu certo as três vezes que eu nasci. Que bom, né? A música é boa também, né? Ajuda, né? Caralho.